E o carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Vai tu curtir o carnaval, transou sem camisinha Curtir o carnaval, transou sem camisinha Nove meses se passou, virou chefe de família Nove meses se passou, virou pai de família Quem mandou tacar a pica? Quem mandou tacar a pica? Quem mandou você comer as putas sem camisinha? Chegou o momento que o baile tanto queria É hora de gritar, vai começar a putaria Chegou o momento que o baile tanto queria É hora de gritar, vai começar a putaria É hora de gritar, vai começar a putaria É hora de gritar, vai começar a putaria Vocês estão curtindo o romper com o haut de espirada? Vai, 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 vai O carnaval tá vindo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Vai tu curtir o carnaval, transou sem camisinha Curtir o carnaval, transou sem camisinha Nove meses se passou, virou chefe de família Nove meses se passou, virou pai de família Quem mandou tacar a pica, quem mandou tacar a pica Quem mandou tacar a pica, quem mandou tacar a pica Chegou o momento que o baile tanto queria É hora de gritar, vai começar a puta rir Chegou o momento que o baile tanto queria É hora de gritar, vai começar a puta rir